Salve corredores! E salve corredoras, que saudade! Estava morrendo de saudade? Muita! Os viewers também viu que eu recebi mensagens de novo. Vocês brigaram? Eu falo, não pessoal, não brigamos. Agora explica que a gente não grava porque você não vem. Não. Porque senão a galera acha que sou eu que estou, Tim. Não, não, não. A primeira vez quem desmarcou? Não, é verdade. Mas você sabe por quê. Tudo bem. Eu precisava desmarcar. 11 horas da noite. Amanhã não vamos gravar. Falei, beleza. Aí depois, outro dia, eu mandei mensagem 6 da manhã. Não vamos gravar. Amigo é assim, a gente fala na bacia das almas. Isso. E segue o jogo. Beleza, mas hoje estamos aqui, reunidos. Pra falar de um tema muito legal, cara. Hoje a gente vai abordar um tema, cara, que é disciplina e constância. Tá? Por que a gente decidiu falar sobre isso? Ó, isso é uma coisa legal, assim. Nós estamos nesse comecinho de ano e a galera tá meio na preguiça, né, velho? Total. Total. Porque, meu, demora pra engrenar. Aliás, o vídeo da semana que vem você não pode perder, que a gente vai falar quanto a gente engrenou. Foi o melhor janeiro da minha vida. O meu também. Foi o melhor janeiro dos últimos 10 anos. Nossa. Você vai ver na semana que vem. Foi o melhor janeiro. Foi melhor que o Projeto Boston, o meu janeiro. Tô gastando energia do que é jeito. Zaca. O que que você tá rindo, caralho? Não, você tá rindo, claro. Não é, ele tá fazendo tipo umas caras assim, ó. Pode deixar esses bloopers. Disciplina e constância, cara. É exatamente o que você precisa pra espantar de uma vez essa história dessa preguiça de começo de ano, que é muito natural, cara. É. É muito natural. Como que você espantou a sua preguiça? Eu tenho uma meta, né? Você tem uma meta, um objetivo. Eu, minha meta tá bem próxima. Então, assim, eu não posso me dar o direito, né, ao luxo de ter preguiça. Sim. Entendeu? Minha única preguiça foi em Noronha, que eu falei pro Espaduto, não me dar treino. Sim. Mas lá também nós andamos que só, né? Andamos, mas eu chamei você pra correr lá, você falou, não, eu não vou correr aqui de jeito nenhum. Não vou. Não correu. Calou, não corri, nem levantei. Eu também não corri. Levei só o Quimvara que eu subi a pedra de Quimvara. Desci também a trilha de Quimvara. Vale um bloco, existe isso. Deixar guardado. Beleza. Porém. Porém. Eu tenho uma coisa pra falar sobre constância. O quê? É uma visão diferente. Que é o seguinte, ó, as pessoas falam que elas não têm constância, né? Ai, não tenho constância, não consigo, não consigo. Só que quando você não faz, você tem a constância em não fazer. É verdade. Você tem uma má constância. Então eu tenho falado muito sobre isso com as minhas alunas. Tipo assim, não é que você não tem constância, você tem uma má constância. Quando você faz o que tem que ser feito, você tem uma boa constância. Sim. Então a pergunta talvez pros viewers seja, você tem tido uma boa ou uma má constância agora em janeiro? Sim. Você. Eu tenho tido uma excelente constância. Excelente, eu também. Eu não tenho falhado no treino. Eu também não. Mas o que acontece, que eu acho, é o seguinte, a história da boa e da má constância tem muito a ver com fazer e não fazer. Porque não fazer é muito mais fácil do que fazer. Tudo bem. Mas você não fazer é uma constante. Sim. Se você não faz, é uma constante. Uma constante. De não fazer. De não fazer. Que é a inércia. Então a inércia, ela não demanda, a inércia ela não demanda que você tenha iniciativa. Então ter iniciativa é o nosso tema de hoje, que é a disciplina de, periodicamente, todos os dias, ou dia sim, dia não, dependendo da sua planilha, você ter a disciplina de se propor a cumprir a sua planilha. Por que o seu cérebro gosta da inércia? O cérebro de todo mundo, né? Mas só o seu. Nem o meu. Nem o do Zaca. Ah, não sei. Você sabe? Não, não sei. Eu vou te contar. Conta. Porque o cérebro gosta de tudo que é previsível. Sim. Tudo. Mas na minha vida, previsível é treinar. Então, mas você não sabe o que vai acontecer no treino. Se o André manda você fazer seis tiros de mil, você, por exemplo, quer fazer pra baixo de quatro. Mas você não sabe se você vai fazer. Sim. E o seu cérebro não gosta dessa incerteza. Insegurança. Então ele te sabota. E fala, não vai. Exatamente. É exatamente isso que acontece. É mais fácil a gente não fazer. Por quê? Porque o desconhecido, ele gera ansiedade. E a inércia gera um desapontamento. Ah, eu não fui e tal. É mais fácil você lidar com o desapontamento do que com ansiedade, que gera medo, que gera um medo de frustração, de fracasso, isso aqui. É por isso que a maioria das pessoas não faz. Não vai. Mas você sabe que no meu caso, eu tenho um rebote mental tão negativo quando eu não vou, que isso é uma máxima que eu acho que todo corredor propaga, né? Você nunca se arrepende de ter ido. Com certeza. Acho que todo corredor tem essa. Nunca se arrepende de ter ido. Mesmo que seja ruim o treino. Mesmo que seja um treino merda. Com certeza. Mas assim, você se arrepende de não ir. Cara, eu pra mim, essa sensação, não fui, fiquei em casa, é muito pior do que qualquer frustração que um eventual treino que não saia pode me proporcionar, entendeu? Sim. Mas, agora a gente entra num outro ponto dessa temática de disciplina e constância, que é o seguinte, eu recebo muita mensagem de gente falando o seguinte, ah, cara, eu não tô me sentindo motivado, não estou me sentindo motivado. Então, é o cara que tá esperando a motivação chegar pra ele poder ir. E, bicho, essa é exatamente a inversão do fluxo normal do processo de treinamento. Porque você, se você for, mesmo que você não esteja motivado, o que vem depois que você foi? A porra da motivação, velho. Endorfina, serotonina. Exato. Então, assim, esperar a motivação pra ir é o fluxo invertido. Você tem que ir pra receber de volta a motivação. Você foi, mesmo sem motivação, mesmo sem estar afim de ir, o que você vai ganhar? Você vai ganhar a sensação de, nossa, fui, foi legal ou não foi legal, mas eu fui, eu fiz, levantei do sofá, eu cumpri a meta, que era levantar do sofá e ir lá fazer. Isso é motivador. E é assim que você constrói motivação para os próximos. Exatamente. Porque a pessoa acha que ela pensa, eu preciso de motivação pra ir nesse, mas você tem que pensar que se você for nesse, você constrói a motivação para o próximo. E isso chama-se o quê? Constância. Constância, isso. Aí vem a disciplina. Disciplina, eu tenho um conceito que eu gosto. Fale. Que é, disciplina é você optar por aquilo que você quer depois, em vez daquilo que você quer agora. Então, assim, disciplina é você optar por aquilo que você mais quer, em vez de você optar pelo que você quer agora. Exemplo. Sei lá, você quer fazer Boston em 3 horas, 12h36, que é o tempo que eu falei que você vai fazer, né? Aí, eu falei, gente, vai fazer. Aí, você pensa assim, putz, eu tenho que estar leve e tal, não sei o quê. Aí, eu trago o MM pra você. Aí, você olha e você fala. Quero o MM. Quero o MM. Agora. Se você come o MM, agora, você não tá tendo disciplina com a sua dieta. Se, tô trazendo um exemplo tosse, tá? Se você opta por, putz, eu vou comer isso aqui lá, depois da minha maratona, você tá optando por aquilo que você mais quer, que é fazer seu 3 horas, 12h36, lá em Boston. Entendeu? Então, disciplina, eu acho que é muito isso. É você não ser imediatista. E quando você falou pra mim, assim, ah, por que que você não tá perdendo nenhum treino? Cara, porque eu tenho uma meta. E pra mim, o que eu mais quero é fazer uma prova lá em Boston, sem sofrer, e num tempo bom. Então, assim, eu tô muito focada. Muito, 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 muito. Muito. Tô faca na cadeira. Tô muito faca na cadeira, gente. Deves Aquino, você tá exalando. Eu tô, gente, eu tô faca na cadeira. Assista o vídeo da semana que vem, vamos falar sobre isso. Ninguém tá me aguentando na minha casa. Eu tô faca na cadeira. Coitado daquilo, velho. Eu tô, velho. Mas, assim, a disciplina, eu acho que, assim, o conceito de disciplina é um negócio tão subjetivo na minha cabeça, porque, assim, se você tá motivado fazendo, executando, eu não vejo a disciplina como um componente presente, saca? Porque pra mim vira prazer. Tipo, eu falei pra você, fui o melhor no janeiro da minha vida. Eu não precisei pensar em me disciplinar pra fazer isso, porque pra mim é prazer. É prazeroso eu acordar e treinar, entendeu? Eu sei que se eu não treinar, eu vou ficar me sentindo mal, porque eu tenho ciência da minha meta também, eu tenho ciência do que eu tenho que fazer e eu gosto de fazer isso. Então, eu acho que talvez isso não entre muito bem na cabeça das pessoas que são iniciantes, que estão começando no esporte, mas essa relação de prazer é uma relação que ela vai crescendo, quanto mais você tá dentro do esporte, mais ela é presente. Em alguns casos, ela vira até uma obsessão, uma compulsão, um vício, você pode chamar do que você quiser. E, ao mesmo tempo, a relação de disciplina, quanto cresce essa relação de prazer, diminui a necessidade da disciplina, porque pra você é algo natural, não é mais algo que exige uma disciplina, exige que você faça algo que você não está acostumado a fazer. Então, faz sentido dizer pra você que, dizer na sua cabeça que a constância é o alimento da disciplina? A constância mata a disciplina. Não, então, se você alimenta isso, você não precisa mais da disciplina. Até porque se você tem uma boa constância, você já é disciplinado. Osaca, anota isso aí, cara, porque isso a gente pode ganhar um prêmio Nobel de ter inventado isso. A constância é o veneno da disciplina. Gostei. Nossa. Deixa eu mais. Pensa nessa aí. Pensa nisso. Pensa nisso. Você não vai ter que ter disciplina nunca mais, se você for constante. Se você tiver uma boa constância. Uma boa constância. Se você fizer o que você tem que fazer, né? Exatamente. Vai e faz. Vai e faz. Vai, vai. Vamos falar sobre isso em breve também. Beleza. Valeu? Beleza. Semana que vem você vai saber como a Debs está no foco. Fica no cabelo. Fica no cabelo. Tchau.